No vídeo de hoje vamos refazer os gols mais bonitos do Cristiano Ronaldo. E pra essa missão de refazer os gols mais bonitos do Cristiano Ronaldo, eu chamei a tropa do raio em peso. Luizinho, ou, você tá ligado que o gol mais bonito do Cristiano Ronaldo, um dos mais marcantes, é a sua especialidade. A bicicleta? Perfeito! E é fácil. E a Gueira? Fala, Vini. E aí? O máximo que eu consigo te garantir é um veloteiro, tá? Era parceiro dele? Não, não foi, né? Foi, não deu tempo. Não deu tempo, né? Quando você chegou e tava saindo ali. Ele já tava saindo, não deu tempo. Não, ele gosta mais do Messi, mano. Não pode. Não tem ninguém pra estar aqui. Não, é porque eu jogo junto com o Elvini e o Belly Han, aí eu chamei pra participar. E você, né? É, só tô aqui. É, tá, é, faz porque é pra ter mais rodadas. Enfim, o primeiro gol que vamos refazer é esse golaço que tá aparecendo aí agora. Vamos lá, eu começo o primeiro chute, Manchester City, pancada de falta. Sem barreira nessa, né? Pode ir, goleirão. Pega, olha. Boa! Nossa, que dificuldade que ele teve pra defender, né? Jagueiro é o Ronaldo. Jagueiro é o Ronaldo. Nossa, não! Caraca, mano! Mano, ia ser um golaço, hein, mano? Boa TV, é o canal, ó, campeão. Gostei, acho que pegou até bonito. Pegou bonito. Ó, Belly. Ó, acabou, Belly. Agora é quem? Agora é quem? Agora é o Luizinho. Agora é o Luizinho. Segunda rodé, né? Mais uma? Mais uma. Tem que sair gol. Vamos lá. Ai, Vini. Meio do gol de novo. Olha, Jagueiro, você gastou no primeiro. É caixa. Deu pra ver? Nossa, cara, é caixa frega. Tá pegando muito embaixo, né? É caixa frega? Tá na mão de quem? Tá na mão do goleiro, né? Tá na mão do goleiro. É, já chegamos à conclusão que esse era o gol do Cristiano mais falso pra gente refazer. E ninguém fez. Ainda. Mais uma rodada. Nossa. Ó, vocês estão na frente, cara. Ah, não é aqui. Nossa. Belly, 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 bateu. O cara tá te consagrando. É, o desafio mudou. É o primeiro que refizer o gol do Cristiano mais ganha. É o primeiro. Agora, pra acabar. Boizinho. Você conseguiu, cara? O primeiro gol não foi muito bonito, mas o goleiro tava pegando todas no ângulo, então tive que bater rasteiro. Mas foi pancada. O primeiro gol que conseguiu refazer com mais perfeição foi você, Luizinho. Então, o primeiro rodado, você... Ninguém fez. Ninguém fez, né? É verdade. Então, é o único que poderia ganhar. Qual que é o segundo gol, Amandinha? Cristiano Ronaldo é conhecido por fazer os melhores pênaltis. E é claro que nesse vídeo não poderia faltar gol de pênalti. Quem fizer o mais parecido com o do Cristiano Ronaldo ganha. Tentei na pancada, achei que ele ia pegar na trava e entrar, não entrou, deu errado. E a Guilherme, 7, perdeu. É uma pressão representar ele, né? Na passada, não é? Na passada, dava pra saber. Uma pressão, Cristiano Ronaldo. Que pressão, mano. Que pressão, só de sentir que é ele ali. Olha o goleirão também, online, representando. BLEGOL! BLEGOL! Ui, iluminada. Ai, boa BLEGOL! Até que fim, né? Até que fim, até que fim. Duvido o BLEGOL fazer do Cristiano Ronaldo. Não sei como, né? O goleirão tava humilhando todo mundo e eu tive que vingar a gente, né? Perfeito, Luizinho. E como esse teve gol e golaço, próximo gol, Amandinha. Próximo gol é esse aqui que tá aparecendo pra vocês. Pedalou e cortou pra perna ruim. O Henrique, nosso goleiro mirim, vai ficar aqui na marcação. Não precisa marcar não, tá? Só ficar parado lá só pra fingir. Pra quem não sabe, vai sair um vídeo muito da hora com ele. Eu não sei se saiu, mas olha aí no canal. Fica lá parado que você vai ser o marcador do Cristiano Ronaldo, fechou? Ó, cortou. Aí o Alisson já tava aqui em cima de mim já. Meu corte foi horrível pra perna de esquerda. Eu vou chutar, não passa. Tortou o marcador. Toma, você dá vento. Você dá vento. Põe ele. Bely Han! Caraca, Bely Han. Achei que ia, tá? Ah, Luizinho! Pagado esse time. O homem é iluminado! Sim! E é o seguinte, agora é o próximo gol que vai tá bom pra você também. Fala aí, Amandinha. É o famoso gol de bicicleta do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, minha nossa! Cristiano Ronaldo, minha nossa! Nossa! É o sete. Toma, velatrão! Ó, toma! Nossa! Caraca! Sobria deu, tá? Foi bem, tá, Gleice? Agora. Toma, toma que espreme. Nossa! Nossa, vela ligou! Golpe! Ô, foi igual um golpe de cara a ser, mano. Luizinho, mais conhecido, o rei da bike no YouTube. Pode ir? Pode ir. Ai! Todo mundo acertou ali. Todo mundo acertou ali. Agora é o seguinte, eu vou ter que fazer um gol nesse vídeo. E quem sabe seja agora, hein? Porra! 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 Porra, minha louca! Tome, Yaget! Vem comemorar! Vem comemorar! Caraca! Vem comemorar, compadre! Porra! 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 Nem você esperava! Lógico que não! Que isso, mano! Gol do Iagueira! Foi! Que negra, mano! Pode ir, Luizinho? Pode ir! Capricha, meu moleque! Eu mereço o título da bike? Merece! Merece! Parabéns, Iagueira! Agora, pra fechar, último gol pra refazer, que esse é horrível de fazer. Último desafio, gol de cabeça que o Cristiano Ronaldo para no ar. Toma! Que isso, mano! Tomarou no ar! Sim! Mas também, né? Tem espaço aqui pra bola também que poder encaixar legal, né? Não, é sacanagem! Beligol! 1,60m! Bora Beligol! Vai bem alto, hein? Aê! 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 Pra salvar! Sim! Sim! Pode ir, Luizinho! 3, 2, 1, foi! Nossa! Chegamos a conclusão de que é muito difícil recriar o gol do Cristiano Ronaldo, me perdoe. O Neymar foi facinho! Queeeeee! Olha o craque aí! Que isso! Disse IGS, craque! Pode tá pra lá, né? Deixa aí outro jogador nos comentários que você quer que a gente recrie os gols. Me perdoe para quem tava postando mais. Messi! Eu a espirrei. Próximo vídeo então. Eu vou te chamar para participar dele. Vamos recriar os gols do Messi. Deixa então os gols do Messi que você quer que a gente faça. E gente, me perdoe. Eu não fiz nenhum gol do Cristiano Ronaldo, mas eu vou treinar, vou me esforçar E eu vou fazer um vídeo fazendo todos os gols do Cristiano Ronaldo aqui depois, fechou? Até o próximo vídeo, rumo ao milhão, valeu!